Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Sanches e nós vamos falar hoje sobre formação de acordes. Essa aula vai ser dividida em duas partes, então nós falaremos das tríades. Tríades são acordes de três notas e falaremos das tétrades que são acordes com quatro notas. Então os acordes eles fazem o acompanhamento da melodia, são coisas diferentes, você tem a melodia da música e separado você tem os acordes fazendo um acompanhamento da melodia. Esse acompanhamento da melodia, os acordes, eles formam o que a gente chama de harmonia. E os acordes que vão aparecer ao longo ali da canção, da composição. Os acordes podem aparecer cifrados ou podem aparecer na pauta, na própria partitura. Então vamos observar esse exemplo do Greensleeves, que é uma canção muito antiga. Na linha superior, a melodia está escrita na pauta e a harmonia, os acordes, eles estão cifrados. Então a gente tem o acorde de Mi menor, o acorde de Ré e o acorde de Sol. Agora no exemplo embaixo aqui, é a mesma melodia. Então observe que a nota superior, a nota mais alta, é igual o exemplo de cima, é a mesma melodia. Agora as notas mais graves estão formando os acordes. Observando essas quatro notas, a gente observa que tem uma repetição. Então aqui no segundo compasso, na clave de Fá, nós temos um Mi, um Si e na clave de Sol, um Mi e um Sol. Então Mi, Si, Mi e Sol. Apesar de terem quatro notas, existe uma repetição. Então na prática, a gente tem três notas aqui, que estão formando o acorde, estão formando a tríade, né? São três notas. Então uma tríade do próprio Mi menor. Igual está aqui em cima, aqui o Mi menor está cifrado, e embaixo a gente tem o Mi menor na pauta. No próximo tempo também, essas quatro notas têm uma repetição. Então na prática é uma tríade, são três notas, uma delas está repetida. Aqui a gente tem o Fá sustenido, o Lá, em cima o Ré e o Lá. Então o Lá está repetido, né? Também é uma tríade. E observando com calma essas três notas da tríade, está formando o acorde de Ré. Então no exemplo em cima, superior e inferior, a gente tem a mesma harmonia. Ele só está escrito de uma forma diferente. Então nessa aula a gente vai aprender a analisar essas notas, analisar como são formados os acordes, e visualizar que essas notas formam o Mi menor, essas outras notas formam o Ré. Esse é o estudo da aula de hoje. Então iniciando pelas tríades, que são acordes com três notas. As tríades, as possibilidades de combinação de três notas, né? São essas quatro possibilidades. A gente tem a tríade maior, tríade menor, tríade diminuta e aumentada. Começando pela tríade maior e a tríade menor, que são os acordes mais usados, tá? A tríade maior, ela é composta pela fundamental. Pessoal, a fundamental é a primeira, né? É a que dá nome ao acorde, né? Quando a gente está falando sobre o acorde de Ré, a fundamental é o Ré. Sobre o acorde de Fá, a fundamental é o Fá. Então a fundamental é a primeira nota do acorde. Então ela é formada pela fundamental, terça maior e quinta justa. Pessoal, a terça maior, ela mede dois tons à frente da fundamental. E da fundamental à quinta justa, são três tons e meio. Por conta que da fundamental à terça ser dois tons, para completar três e meio, falta um e meio. Então sabendo que aqui são dois tons, falta um e meio para chegar em três tons, tá? Então a partir da terça, a partir da terça maior, para chegar na quinta, a gente conta um tom e meio. Mas se você iniciar aqui da fundamental até a quinta, são três tons e meio. Já o acorde menor, pessoal, eu coloquei um M minúsculo, porque o acorde menor a gente representa com um M minúsculo, né? Coloquei o M minúsculo em destaque. O acorde menor, ele já é formado pela terça menor. Então, pessoal, olha só, a terça maior é mais longa, né? Dois tons. A terça menor, ela é um pouco menor, ela é um pouco mais curta. Então ela mede um tom e meio. Agora a quinta é a mesma. Em ambos os acordes, nós temos uma quinta justa. E a quinta justa mede três e meio, como nós falamos. Então, sabendo que da fundamental a terça menor, nós temos um tom e meio, para completar três e meio, vai faltar dois. Então, basicamente, o acorde maior é dois tons e um e meio, e o menor seria o contrário, ele é um e meio e dois. Pessoal, portanto, o acorde de dó, fundamental do dó, é o próprio dó. A terça do dó, a gente conta assim, né? O dó é a primeira, dó, ré, mi. Terça do dó é mi. E a quinta do dó é o sol. A gente conta dó, ré, mi, fá, sol. Certo? De dó a mi são dois tons, então já está correto. É uma terça maior. E de dó a sol são três e meio. Então, eu gosto de olhar aqui, olha, do mi para o sol, né? De mi para sol, mede um e meio. Mi para fá, fá para sol. Então, está correto. O acorde de dó maior, dó, mi e sol. Pessoal, você pode pensar na armadura também, tá? Então, quando a gente fala terça maior e quinta justa, é exatamente as notas da armadura. Então, você pode pensar na armadura do acorde que você já vai encontrar quem é a terça e a quinta. Então, por exemplo, a armadura de dó é tudo natural. Então, as notas do acorde serão todas naturais. A terça maior e quinta justa serão naturais. Agora, o dó menor, pessoal, como ele tem a terça menor, esse mi, ele vai ter que cair. A gente vai usar o mi bemol. Então, de dó para mi bemol é uma terça menor, porque ela mede um tom e meio. E a quinta é a mesma. A quinta é o sol. De mi bemol para sol, da terça para a quinta, a gente tem dois tons, né? Mi bemol para fá e fá para sol. Então, está corretinho aqui. O acorde é composto por um e meio e dois tons. Os acordes são pensados como sobreposições de terças também, pessoal. Então, olha só. De dó para mi é uma terça. Dó, ré, mi. E de mi para sol também é uma terça. Mi, fá, sol. Por conta disso, vocês vão notar que quando a fundamental está na linha, as outras notas do acorde são linha também. Então, ele vai ser linha, linha, linha. Se a fundamental estiver no espaço, aí vai ser espaço, 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 por conta de ser sempre terças. Vamos montar agora o acorde de lá maior. Então, lá. A fundamental do lá é o próprio lá. A terça do lá, lá, si, dó, nota dó. E a quinta do lá, lá, si, dó, ré, mi. Lá, dó, mi. Fundamental, terça e quinta. Pessoal, mas aqui tem um problema. Do lá para o dó, da fundamental para a terça, aqui está medindo um tom e meio. Lá para si, si para dó, um tom e meio. Mas, para ser um acorde maior, a terça, a terça tem que medir dois tons. Então, a gente tem que subir a terça. Lá para dó, mede um e meio. Vamos subir a terça, vamos subir meio tom, para que a terça vire uma terça maior, de dois tons. Então, a gente vai usar dó sustenido. Lá para dó sustenido, dois tons. Agora, sim, nós temos uma terça maior. De dó sustenido para mi, dó sustenido para ré, meio tom, ré para mi, um tom, né? De dó sustenido para mi, a gente tem um tom e meio. Então, já está correto. Agora, sim, lá maior é composto por lá, dó sustenido e mi. Pessoal, como eu falei, você poderia pensar na armadura, tá? Você chegaria no mesmo resultado. Então, quando você pensa na armadura do lá, a armadura do lá teria três sustenidos. A armadura do lá vai ter fá, dó e sol. Então, a nota fá e sol não está aqui, mas a nota dó, ela está, né? Então, o dó é sustenido também por conta da armadura. Então, se você pensar na armadura do lá, você já vai encontrar que o dó seria sustenido nesse caso. Vamos montar um acorde menor, um acorde de si menor agora. Então, a fundamental é o si, a terça é o ré e a quinta é o fá. Pessoal, mas temos um problema aqui. Vamos analisar aqui, ó, da fundamental para a terça. Fundamental para a terça é do si para o ré. De si para ré, nós temos um tom e meio. Tá tudo bem, terça menor, correto. Uma terça de um tom e meio, terça menor. Agora, de ré para fá, pessoal, ré para mi, mi para fá. Temos um tom e meio também. Então, aqui a gente tem uma quinta que está medindo três tons, porque a gente tem um tom e meio embaixo e um tom e meio em cima. Pessoal, a quinta justa, ela tem que medir três e meio. Então, por conta dessa distância do ré para o fá ser um tom e meio, o acorde não está correto, ele precisa de dois tons. Então, a gente tem que elevar a quinta, tá? Então, da terça para a quinta, a gente vai elevar a quinta e a gente precisa usar o sustenido, né? Então, o fá sustenido. Agora sim, de ré para fá sustenido, nós temos dois tons e está correto o acorde menor. Formado por um tom e meio embaixo, né? E dois tons em cima. Pessoal, então o acorde maior, agora sobre a nomenclatura, sobre a escrita, né? O acorde maior, a gente não precisa indicar nada. É só a cifra mesmo, né? Que é a letra maiúscula, né? Agora o menor, a gente já indica com M minúsculo, né? Como está no exemplo aqui. Pode aparecer também o min. Min já é uma escrita americana, vem de minor, tá? Minor é a menor em inglês. Então, o dó com M minúsculo, dó, min, poderia até mesmo aparecer um menos, assim, um risquinho, tá? Isso vai significar dó menor também. Então, o menor pode ter essas diferentes formas de registrar, formas de grafias, tá? Tempo, tempo voa, tempo mais que tempo, 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 que deixou pra trás. O tempo bom de quando era pequeno o tempo e nunca mais voltou ao cais. E nunca mais voltou ao cais. Nunca mais voltou ao cais.